... no Conselho de Sintão. Assinalar datas trágicas como o 20 de Fevereiro pode servir para a população se reorganizar emocionalmente e sarar as feridas. É o que dizem os psicólogos. O tema esteve em debate numa conferência que decorreu esta tarde na Universidade da Madeira. A conferência estava agendada para o Arquivo Regional, mas acabou por ser transferida para a Universidade da Madeira. A organização fala em problemas técnicos. Quem mostra ao mundo o 20 de Fevereiro desde a primeira hora estranha algumas coincidências sempre que se fala na data. Por exemplo, a minha exposição acontece alguns endravos. Há muita gente que quer exposição, mas depois no fundo já não quer. Quer dizer, alguma coisa se passa, não está a funcionar direito. Não sei, eu penso que as entidades se calhar não querem que a exposição seja vista, que não esteja na rua. A questão do livro, também houve alguns endravos na divulgação do livro. Quem estuda os traumas provocados por eventos como o 20 de Fevereiro diz que escondê-los debaixo do tapete à espera que o tempo cura as feridas não é solução. Através de comemorações, através de organizações desta e de outra natureza, como há várias, por exemplo, no Funchal, hoje, e tive a ver através da comunicação social e hoje da rádio e tal, que existem diversos eventos. Estes eventos, se bem que façam com que algumas pessoas possam comem ver, essas comemorações e outras também ajudam, do ponto de vista individual e social, a nós podermos processar, cicatrizar e processar as nossas feridas. O projeto Desmemória de Desastre reúne vários investigadores, mas ainda está a dar os primeiros passos. Madeira levou algum tempo a reagir em termos de comunicação e ainda não é possível medir o impacto junto do turismo. Ao nível do planeamento turístico, existem formas de se controlarem as situações e normalmente os desastres têm que estar previstos dentro deste planeamento, só que é uma coisa que é quase impossível de prover, quando é que vai haver uma chuva, quando é que vai haver uma cheia, etc. A questão é que, de facto, conseguiram fazer alguma coisa positivamente. Agora, se sortia efeito, não sei. O 20 de fevereiro foi assinalado em ambiente académico num debate sobre a importância de lembrar ou esquecer a tragédia.